E aí galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês outra figura Marvel Select que eu tenho aqui na coleção. Essa aqui é a figura do Falcão, né? Que foi apresentado no filme do Capitão América 2, né? Essa figura aqui também é muito legal, muito da hora mesmo, né? A começar pela aparência que ficou muito boa, né? Aqui, começar pelo rosto, né? Que ficou muito, ó, vamos aqui visualizar. Parece muito com o ator, ficou muito bem, bem esculpido, né? Eu achei, né? Ela é uniforme militar, né? Que o primeiro filme tem um uniforme militar. O que eu vi agora no 2, ele vai ter mais tonalidades vermelhas no uniforme, né? É... Aí vamos ver a articulação, né? Da figura. É... O movimento deles são bons, são muito bons mesmo, ó. Os braços, né? Mexe direitinho, as mãos, né? Olha aqui tem um detalhe da luva. Que legal aqui, ó. Aqui a articulação dele aqui, muito boa. Muito legal, muito boa mesmo a articulação. É... Eu senti falta aqui da... Das armas, né? Que no filme ele usa duas armas, né? Quando ele está no ar, ele aparece atirando com duas armas, né? O uniforme, ele tá... Ele aqui... A articulação aqui, na... No pé, né? Aqui tá beleza, aqui, né? Tá legal, dá pra você fazer algumas poses. Mas, não tem como, né? Você dobrar aqui é pra trás. Você tem que dobrar o joelho. A articulação no joelho dele é muito boa mesmo. Vocês podem ver aqui. É... Na cintura... Isso, volta. Na cintura, ele só tem uma articulação. Ele não tem duas, né? Tem figuras que tem uma aqui e outra assim, né? Beleza. Mas, não impede também. É... A articulação da perna dele é limitada. Eu achei que, por ser... Uma figura que... Né? Pouse mais de voo. Talvez tinha que ter um... Um... Um outro tipo de... De articulação aqui. Eu não tô lembrado muito como que ele fica no... No filme, né? Se ele voa... Pai cruzado, que é aberto. Não tô lembrado agora. Olha aqui atrás, o... A mochila... Né? Foguete dele aqui. Né? Bem... Bem interessante também. Tá? Ó... Olha só. Beleza. Vou mostrar aí, né? Aqui atrás... A... Detalhe aqui eu achei bem... Bem legal mesmo. Ele é bem detalhado. Só... A articulação do joelho é boa. A articulação do pé já não é tanto. É... É bom algumas coisas e outras são... É... É falho. Faltou o quê? A... As armas. Né? Aí pra tirar foto... Eu... Vou usar... Né? A arminha... De select que eu tenho aqui, né? Essa aqui do Capitão América. Né? Não tem como colocar no dedo, mas... Ele vem aqui com a... A posição de segurar aqui assim... Dá pra tirar uma foto. Legal. E... Agora eu vou mostrar... A as asas... Né? Que vem nele. Fica aí, meu filho. Fica aí. Ele tem, né? As asas vêm separadas. Olha só que legal. Vem separadas pra encaixar aqui atrás. Olha só. É... 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 Na foto que eu vi, né? Ele mostra ele assim... Eu... 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 Eu gosto de colocar ele com os detalhes vermelhos, né? Pro lado de dentro. Então é muito simples, né? Tem um encaixe aqui. Você vem... E encaixa aqui assim. Vamos colocar a outra. E tá aí. A figura aqui... Fica... Né? Aumenta dez vezes a beleza com essa asa. Vocês podem observar que a figura é muito bonita mesmo. Olha só. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Ela é grande. Olha só que beleza, gente. Ele montado com as suas asas. Olha atrás. Como é que fica. Fica muito legal mesmo. A base dele é igual a do Capitão América. E vocês também vão observar no... No vídeo do Capitão América. Ele tem a base muito semelhante. Espero que vocês, né? Tenham gostado. Pra quem não tinha visto ainda... Né? Algum vídeo da figura. Né? Em português, né? Eu já vi... É... Em... Alguns gringos postando aí. E... É isso aí. Gostei bastante dessa figura aqui. Nota dez, né? É... Agradecer ao amigo Christian lá do... Do Facebook. Do grupo lá, né? Que... Quem quiser aí é só procurar aí, galera. É gente boa demais, né? Recomendo bastante. Ele encontra essas figuras aqui. Essa figura eu procuro tem muito tempo. Consegui. Ele conseguiu pra mim. Chegou agora recente. Junto com o Capitão e o Soldado Invernal. Eu já postei do Soldado Invernal. Vou... Tô fazendo do... Do Falcão. Depois vou postar o Capitão América. Né? Que... Tem... Troca de cabeça, né? Tem escudo... Escudo desgastado. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do Marvel Select Falcão. E... Fiquem agora com fotos. Que eu tirei aqui. Tirei algumas fotos aqui. Bem legais com ele. Né? Se você gostou, clica aí no gostou. Se inscreve aí que eu vou continuar postando... Algumas figuras que eu tenho aqui na coleção. E eu também coleção no DVD. Você pode observar que eu tô colocando filmes também. Ai! Caramba! Filmes também na... Na... No canal. Beleza? Valeu! É isso aí. E... Grupo Marvel Select no Facebook. Tamo junto. Valeu! Tchau! 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 Tchau!